Bastidores de Brasília falando diretamente aqui do gabinete do deputado federal Luciano Zucco nessa semana que esquentou o clima aqui em relação a CPI do Arroz tanto que o governo teve que recuar e suspender o leilão deputado como é que foi todo esse movimento desde a semana passada e chegando culminando com uma coletiva chamada as pressas no Palácio do Planalto para anular o leilão que veio cheio de irregularidade Olha, não fico feliz de ter que propor uma CPI do Arrozão do Lula Na verdade o que eu esperava era que o governo federal tivesse consideração com o agronegócio gaúcho que o governo federal entendesse o que o Rio Grande do Sul está passando Eu adianto que nós colhemos uma safra suficiente para atender o mercado interno 83% da safra já tinha sido colhida Ou seja, não havia necessidade para essa ação assodada, precipitada, irresponsável Desumana do governo federal para com o estado do Rio Grande do Sul Nós recebemos várias reclamações da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul Da Farsul, por meio do seu presidente, Jadão Pereira Da Federa Arroz Dezenas de produtores rurais Clamando por ajuda do governo federal E a resposta deles justamente é Não vamos procurar vocês Vamos comprar arroz de outro país Do continente asiático Arroz esse que, inclusive Não tem o posicionamento oficial da Anvisa ou do Ibama Em relação à sua segurança alimentar Em relação aos controles que temos de forma rígida aqui Na nossa legislação E, logicamente, chamou a atenção Além desse desrespeito Desse lado desumano do governo federal O leilão que foi feito Trouxe Empresas Que realmente não são Do meio do agronegócio Nós tivemos Milhares de toneladas compradas Por uma empresa com jacajão social Uma sorveteria Uma outra empresa A locação de carro Uma casa de queijos Então Baseada nisso Já chamando a atenção Do formato De empresas que tinham Um capital social De 80 mil reais Uma semana antes Do leilão E passou a ter um capital social De 5 milhões Como isso? Como eles explicam isso? E o pior Além de Eles não terem A consideração com os gaúchos Com a agricultura Do Rio Grande do Sul Eles ainda Pretendem Ensacar o arroz Com o selo Do governo federal Num ano eleitoral Fazendo Politicagem E essa CPI É uma CPI Que Tá tendo Uma grande aceitação Um grande apoio Já são mais de 120 assinaturas De 171 Previstas Ou seja Devemos Hoje Ou no mais Estadar amanhã Termos a assinatura suficiente Para protocolar Para protocolar E pedir a abertura Para o presidente da casa Arthur Lira É importante salientar E a tua pergunta também Nos chama a atenção Toda licitação Ela Antecede De um estudo Das empresas O governo Vinha a público Dizer que Recuou Que cancelou A licitação Porque está inseguro Será que não pode ser Porque tem Integrantes Da cúpula Do governo No possível Envolvimento De regularidades Inclusive Teve gente Que pediu Para sair Ou foi pedido Para sair Porque eu não tenho dúvida Se ele não pedisse Para ser exonerado Ele seria exonerado Então é uma É uma CPI Que tem que ser aberta É uma investigação Que Precisa ser analisada A fundo Porque envolve Porque envolve Questões Políticas Financeiras E por que não dizer Morais Eu espero Que esse recuo Tenha somente Um fator positivo Que é Comprar Safra Do produtor Gaúcho O estado Que mais Produz arroz No país Que precisa Desta ajuda Neste momento E que a gente Acredita Que é Que está Saindo Pior Nessa história Ou seja Os senhores vão Insistir Nessa tese De não comprar Esse arroz asiático Manter a pressão Com a CPI Coleta de assinaturas Enfim A possibilidade Até de instalar Ela na sequência Mas de manter Esse trabalho Em defesa Do setor Produtivo Para que O arroz gaúcho Possa ser comprado E gerar Toda a arrecadação Que o estado Precisa também Com certeza Essa é a intenção A gente Vai manter A correta Das assinaturas Como eu disse Anteriormente Não tenho dúvida Que a gente vai ter Em breve As assinaturas Previstas E Antes De que se Compre Um arroz Sem nenhuma Segurança alimentar Um arroz Que Inclusive De baixa Qualidade Se comparado Ao arroz Produzido Com a tecnologia Que temos Hoje aqui No nosso país No nosso Rio do Sul Antes que o governo Compre fora Que ele faça Outros mecanismos Se a ideia É baixar o preço Um subsídio Uma ajuda Os produtores Enfim Vamos parar De falar Que estão ajudando O Rio do Sul Se na prática O que temos Estamos vendo É justamente Um prejuízo Efetivo Ao nosso Estado Ao nosso lado